O que que você queria me falar? O que que você queria me falar? O que que você ia me falar? Você tá triste? A infância tá no coração de pessoa Como eu tava brincando na rua e o papai quis brincar comigo de táxi Com os meus vizinhos Aí ele ficou brincando, brincando, brincando até tarde Aí minha tia falou pro meu pai Caramba Léo, você é uma criança ainda né? Aí ele falou assim Sim, sou mesmo Mas, mas olha a sua idade Qual é o problema? Pelo menos, pelo menos Eu estou sendo jovem Jovem alguma coisa assim Calma a boca Kira Claro que Deixa eu dar uma olhada Mais perto Olha Nossa Kira, pra que todo Nossa Luiz, pra que tomar tanto rápido? Pra que tomar tão rápido? Pra que tomar tão rápido? Nossa Luiz, para de tomar tão rápido Ah, ficou o problema Se eu sobrar mais forte que você Ah, então vamos ver? Acho melhor que isso não é Acho que isso aqui não é uma boa ideia Vai Vai Ah, você quebrou o cabuto Caramba Luiz Acabou dizendo você beber rápido Pega a laminha pra gente 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 Caramba, elas estão demorando mesmo, hein? Caramba, as meninas não vieram mesmo, hein? Com elas não Olha, adorando a laminha Cri... Cristanha Cristanha Cristanha? É porque você caguejou Pera aí, esqueci Pera aí, esqueci Pera aí, esqueci Cara de pau Não acredito Você é uma cara de pau, Dito E você também, Luiz Vivendo falando Eles tão se beijando Você é uma cara de pau, Dito E você também, Luiz Vivendo falando Quando tinha tentado Andar e o Nelsinho Ei, criança não namora Que criança não namora Que criança não namora Oi Vocês estão namorando Por isso que aquele dia Até o Luiz me falou isso Por isso que aquele dia Por isso, né Anitta Que você vivia falando Não namora com o Luiz Não namora com o Luiz Baixinha 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 Por isso que aquele dia Você falou pro Luiz Até ele falou pra mim Eu vou falar até pra você Por isso que aquele dia Né Anitta Por isso que aquele dia Né Luiz também Que você me falou Que ela tava já ficando velhinha Por isso Por isso Nós já temos uma espinha Dami Eles são de casa Dami vagabundo Vocês são Dami vagabundo Isso que vocês são Tá bom? Seus lixos Vocês são Dami vagabundos Isso que vocês são Olha esse coquinho Caramba Eles tão comendo coquinho Sem a gente Vai acabar com todo o coco Quer saber? Vou lá pra comer o coquinho Quer saber? Eu vou falar pra Carol Quer saber? Vou ligar pra Carol Mas eu vou seguir eles Quer saber? Vou seguir eles Tô nem aí Quer saber? Vou seguir eles Tô nem aí Pra ver o que que eles tão fazendo Vou seguir eles Tô nem aí Vou ver o que que eles tão fazendo É... Se prepara pra ficar Pa... Dois Um Ah Olga Muita mentira aí Viu? Haha Aí já tem muita mentira Né Olga? Ha! Ah Olga Eles se beijaram na boca Até parece que eles se beijaram Sim Pra você ver como Como que a Anitta E o Luiz É... Gama e vagabundo Haha Olha Anitta Tem uma florzinha no seu cabelo Não Só você falar Caiu uma folha no seu cabelo Isso Isso Ela vai viver mesmo Olá calzãozinhos Isso quer dizer que vocês estão namorando? O que? A gente viu foto de... O? Mostra Olga Mostra mesmo Ai É bom mesmo É bom mesmo Mostra Olga É bom mesmo Então mostra Olga Vamos mostrar pra esses dois pombinhos Sim Então mostra Olga Mostra mesmo Mostra Olga Mostra Vamos mostrar pra esses dois pombinhos Eu vou te explicar o que aconteceu Peraí 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 Eu vou te explicar sobre o que que aconteceu nessa foto Peraí Eu posso explicar aqui Posso explicar isso aqui Peraí Porque eu tô muito nervosa Peraí Eu quero ver Peraí 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 Ela tinha 10 reais Aí eu peguei e fui comprar um coco Aí o outro cinco fica pra vocês Não Ela tinha uns 10 reais Aí a gente comprou um coco e o resto do dinheiro era pra vocês comprarem outro E vocês podem me explicar o que que é isso daqui Você pode me explicar isso daqui Você pode me explicar isso daqui Você pode me explicar isso daqui E isso mocinha Você pode me explicar o que que é essa foto aqui E você fazendo car... E essa foto aqui Você pode me explicar o que que é Você fazendo carinho no cabelo dela Eu não tô nada na... É... Aqui, para de bobagem, vai Fotinho 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 Fotinho